PSC Mãe é aquela que ama de verdade Pai é aquele que cuida com amor E às vezes é um tio, uma tia, um avô, um avó O importante é ter amor, ser família O PSC, o partido que valoriza a família Venha com a gente, porque juntos podemos construir uma sociedade melhor Boa tarde a todos Esse é o momento da liderança O PSC, ele vem somando num crescimento da nação E nós acreditamos que com uma administração pública Com responsabilidade, com empenho A gente pode contribuir sim para um Brasil melhor Mas para isso acontecer Nós precisamos o que? De mudanças E as mudanças que nós vamos enfrentar Que vai Enveredar os quatro anos próximos Na nossa nação Vai acontecer agora em outubro Que são as eleições Esta eu diria assim que é uma das eleições mais delicadas E que mais vai mexer com a população brasileira Então eu peço para que você Pense muito bem Na hora de você ir para as urnas Analise o passado dos candidatos Analise quais são as propostas Porque o PSC tem como base a família O PSC que é um país com saúde pública de qualidade É isso que nós precisamos para o nosso Brasil Porque o que nós vemos hoje dentro da rede pública de saúde É uma vergonha Eu, enquanto vereador aqui nessa casa Eu já tenho falado aqui Com relação ao que? Aos gastos com a Copa do Mundo Nós gostamos de futebol Somos amantes do futebol Mas realmente foi Uma vergonha O que fizeram com os gastos na Copa do Mundo A FIFA, por exemplo Não vai pagar um centavo De impostos Os estádios que foram construídos Já somam a casa de 35 bilhões de reais Apesar de abrir frentes de trabalho e tal Mas não se compara ao gasto Muito gasto Muito gasto mesmo E o PSC vem registrar Essa situação que nós estamos vivendo O que acontece? O PSC também quer o quê? O PSC quer mais valores éticos Mais valores morais O PSC luta para que O sobrinho venha Novamente pedir benção para o seu tio Que a mãe Possa ver o seu filho Pedindo benção a ela Que os programas de televisão Como exemplo as novelas E os seus produtores Possam construir uma sociedade melhor E não trabalhar E não trabalhar na promiscuidade Que vem acontecendo Nesses últimos dias Essa é a bandeira do PSC Que é a família Se você ligar A sua televisão E assistir A novela A luz do dia Você vai ver que muitas cenas É com certeza absoluta Uma pornografia A luz do dia E isso contribui o quê na sociedade? Só para uma decadência Então essa é a bandeira Uma das bandeiras que o PSC defende Onde haja também O que? Mais acessibilidade As crianças portadoras De necessidades especiais Portadoras de deficiências físicas Como por exemplo Hoje os nossos parques Foi colocado aqui Que foi inaugurado Aqui um centro de esportes Aqui no Santa Maria Como por exemplo Mas aonde que está Os nossos brinquedos Para as crianças portadoras De necessidades especiais Então essa é uma bandeira Também do PSC Que a gente possa dar mais acessibilidade Às crianças Aos idosos As mulheres Que tanto sofrem também Quando vão fazer O seu pré-natal Quando vão fazer Os seus exames de rotina Isso é bandeira do PSC Porque o PSC valoriza a família E detalhe aqui Só para fechar Eu peguei uma notícia aqui Em análise pelo Banco Mundial O Brasil foi apontado Como o pior crescimento econômico Em 2014 Entre os países emergentes Olha só Pelo Banco Central Então o PSC acredita Que iremos mudar sim Mas com uma mudança também Dos nossos representantes Quer seja homem Quer seja de mulheres Quer seja? Ops Depois Ops Ops